A igreja que evangeliza é a igreja de Jesus Valva queria se matar lá agora, mas Jesus já cortou o laço e deu o livramento Agora você está entendendo porque alguém quer dizer Vai, dá o seu tipo de doce, fica atento aí Vai, dá o seu, agora eu vou dar o meu Tu, tu, glória a Deus Glória a Deus Sube, sube, a luz da primeira região, sube e não volta mais A igreja bate palma A igreja bate palma A igreja bate palma A igreja bate palma Lembra que eu falei pra tu? Que o tio quer tu na obra, pra nós fazer a obra, que tem muita gente Agora deixa eu falar com ele agora Falei pra mim Sabe o que aconteceu? Saberam? Acabou de manifestar um demônio no teu corpo Já aconteceu isso com você? Não é isso, rapaz? E esses demônios falaram que eles iam te pegar até o final do ano Você ia tentar fazer um assalto Nesse assalto, você ia assaltar uma polícia E ele ia te dar dois tiros na sua cara Até o final do ano, você ia morrer Quem te trouxe não foi você Não foi ele Foi Jesus que te trouxe Glória a Deus Porque ele quer que você se arrependa dos seus pecados Eu te conheço O que foi pregado aqui e falou contigo? Hã? Porque é ele falando Aleluia Glória a Deus Se ia planejar um assalto Iniciar assalto Se ia tomar dois tiros na cara de um perigo E olha só o demônio que ele ia dar dois tiros na cara Por quê? Que você deu sem obra na sua vida Sabe mesmo, irmão? Você sabe o que eu estou falando? Hã? Sabe o que eu estou falando? Você ia aparecer até o final do ano, irmão Você estava planejando isso aí? Fala mais alto Fala mais alto, irmão Se é sincero Você estava planejando o quê? Está bem, irmão Eu estava achando que eu ia chamar uns amigos para roubar É? Fazer um assalto E nesse assalto você ia morrer Olha que legal Seus amiguinhos querem estar contigo Naquele momento eu não consegui ser salvado por causa da morte Mas Jesus te trouxe aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor ized